E aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Pessoal, vamos para mais um videozinho aqui rápido. Estou chungando aqui os pontos hidráulicos, né? O vaso, o ralo sanitário, né? E o ponto lavatório. Beleza? Observe pessoal, que quando eu bato a laje, eu já não coloco os pontos. Porque acontece de dar um problema quando a gente vem com a alvenaria e esse ponto aí já chumbado, dá um problema. Primeiro eu bato a laje, né? E quando eu vou fazer a execução, o furo com o martelete aqui, beleza? Depois que eu fizer o furo aqui, pego o madeirito, faço o furo da boca do cano lá embaixo, passo uns arames e faço uma amarradinha aqui, beleza? Igual aqui, ó. Aqui está o madeirito lá embaixo, ó. Aí, ó. Aí a passagem. Aí depois que eu fizer isso aí, eu coloco o cano, faço uma massa bem forte para me chumbar, beleza? Aí muitos perguntam aí, quanto que a gente deve deixar, né? Da alvenaria, é, o centro do cano aqui, do vaso sanitário. Bem, eu deixo 34 centímetros, certo? Isso da alvenaria, 34 centímetros. Aqui vai ser uma carga sifonada. O afaste, você pode afastar de 10 a 15 centímetros aqui. Você afasta aqui de 10 a 15 centímetros. E aqui do vaso aqui, você afasta mais 15. E aqui o ponto lavatório, nada de junção em 90 graus, aqui nessa virada. Aqui tudo é 45 e outro 45 aqui, descendo aqui embaixo. Ali vai ser um ralo linear. Não vou chumbar agora, porque fica complicado para mim fazer a ligação. E aí, baleado? Olha o poder baleado aí, ó. Vou mostrar aqui o outro, como ficou. Aqui hoje está chovendo, ó. Está chovendo aqui hoje. Isso está escuro aqui, ó. Ó. Esse aqui já está chumbado. Aqui é o vaso. 34 aí por centímetros. Aqui é o ralo. Tudo aí chumbado. O lavatório ali do mesmo jeito, ó. Tudo em 45 aqui, essas conexões. E no dia seguinte aí, eu faço a instalação aí por baixo. Beleza? Uma aqui no outro banheiro. Falei que era um vídeo rápido, mas... Ó. Esse aqui é o suro, né? Que eu fiz, ó. Depois que eu faço o suro, eu pego o madeirite. Ali vai ser mais uma saída. E ali o tubo de queda. Calha e ventilação. Aproveitar o descer lá embaixo. Para vocês entenderem como que... Que tá. Aqui está chovendo, hein? Aí, ó. Como que é, ó. Fica bem chumbado aí o cano. Ali o cano do lavatório. Depois eu faço essa conexão. Vai passar tudo por baixo aqui da viga. E ter o tubo de queda lá naquele buraco lá em cima. Valeu? Olha, né? Esse aqui que eu chumbei, ó. Vai tá escuro aí, ó. Depois eu faço uma limpezinha no cano, né? Que tá sujo. Que eu coloco o chumbamento lá e dou uma vibrada. Ó, bicho! Então, pessoal. Vou chumbar esse cano aqui agora. Desde já, é... Obrigado a vocês de ficar acompanhando o nosso canal. Se gostar desse vídeo, desse vídeo, curta e compartilhe. Vou deixar um link aí de outro vídeo de instalação de... É... A distância do vazio aí, na descrição. Beleza? Então, fica com Deus e um forte abraço a todos. E tchau, tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau! Se inscreva no canal.